Esse vídeo é a continuação da incrível história do fazendeiro que maximizou a sua força e acidentalmente acabou se tornando o herói mais forte do reino. Na primeira parte desse vídeo, nosso fazendeiro estava enfrentando um dragão maligno e depois de quase derrotá-lo, uma companheira de cabelos roxos começou a atacá-lo. No meio desses acontecimentos, o personagem principal acabou receber uma facada. Após receber a facada, o fazendeiro tenta se curar com uma poção, mas a dor faz ele deixar o frasco cair e a garota parte para atacá-lo. Nesse momento, um dragão desconhecido ajuda o fazendeiro. Em seguida, o grande dragão branco diz que essa garota está sendo possuída pelo dragão maligno. Dito isso, o dragão do bem dá o seu poder ao fazendeiro e quase desmaia de fraqueza. Daí, para salvar a sua amiga, o Al mete um socão nela. Feito isso, o dragão maligno sai da mente da garota e tenta dominar o fazendeiro. Porém, dentro da mente do nosso protagonista não existe depressão, e sim uma grande vontade de trabalhar na roça. Por conta disso, o dragão maligno acaba sendo repelido para longe. O fazendeiro desmaia e, no fim, o dragão do bem usa o seu poder para eliminar o dragão do mal de uma vez por todas. No dia seguinte, o Al acorda numa clínica da guilda. Lá, a princesa informa que o dragão maligno foi eliminado e a Eren mostra que ganha um novo poder depois de passar por tudo aquilo. Em seguida, o pessoal da guilda aparece e juntos todos vão comemorar os feitos do nosso fazendeiro. No dia seguinte, enquanto o Al trabalhava no campo, ele recebe uma carta do mensageiro veloz. Nela, o seu pai e a sua mãe estavam o chamando para visitá-lo. Nesse momento, o Al diz que vai vê-los, mas antes precisa terminar os seus trabalhos. Durante esses trabalhos, o fazendeiro encontra um tomate lindo e delicioso. Daí ao descobrir que, perto de onde a sua família mora, existe um fertilizante que deixa o tomate gostosão assim, o fazendeiro pede folga de suas missões na guilda e se prepara para partir em direção aos seus pais. Do lado de fora da guilda, o Al se encontra com a princesa. Nesse momento, ele foge para não ter que levar a garota até os seus pais. Durante o caminho, o Al é atacado por orques. E ao ver o monstro esticando a sua mão, o protagonista pensa que a aberração verde queria ser o seu amigo. Mas, na verdade, o orque queria outra coisa. Com medo, o Al tenta fugir, mas o orque o pega. Felizmente, nesse momento, uma garota de cabelo azul aparece e o salva. Após salvá-lo, a garota se apresenta como Ruri e diz que essa floresta é perigosa. Então, o Al diz que é um aventureiro e tal, porém ele é fraco contra orques. Daí, como nessa floresta tem muitos orques, a Ruri decide escoltar o Al até a cidade. No meio do caminho, eles sentem algo chegando perto. E, novamente, o carteiro veloz aparece. A Ruri pergunta se isso é normal. Daí, o fazendeiro mostra uma quantidade absurda de cartas que ele recebe, da sua mãe. Em resposta, a Ruri diz que não tem ninguém preocupada com ela. Depois de pensar em coisas tristes, a Ruri começa a puxar itens de acampamento dos seus bolsos. Isso é meio bizarro, mas deve ser algum tipo de item raro que ela tem. E isso acaba sendo confirmado quando a Ruri revela ser a descendente do grande herói. Na hora de dormir, a Ruri insiste para o fazendeiro dormir na barraquinha com ela. E ele até tenta recusar, mas ela o amedronta falando sobre os orques. Para a infelicidade do Al, a Ruri é sonâmbala. Por isso, ela acaba batendo nele durante a noite toda. No dia seguinte, eles finalmente chegam na cidade. E antes de se despedir, a Ruri diz que se o Al precisar de escolta novamente, ela irá ajudá-lo. Daí, o nosso protagonista já pede para ela ajudá-lo quando ele for embora dessa cidade. Depois que os dois se separam, a Ruri escuta uma mulher gritando e vai até ela. Lá, a mulher diz que a sua filha foi sequestrada por demônios. Daí, a Ruri acaba indo para a floresta em busca da criança. Enquanto isso, o Al estava em frente à porta da casa da sua família. E antes que ele pudesse tocar a campainha, a mãe dele aparece o abraçando com toda a força que ela tinha. Nesse momento, o pai do fazendeiro abre a porta e mete um socão no próprio filho. Irritada, a mãe do Al leva o seu marido para dentro de casa e dá uma surra nele. Dentro de casa, a mãe do Al mostra ser uma pessoa obsessiva em relação ao seu filho. E só o fato do pai dele perguntar sobre as namoradinhas já é motivo para ela espancar o cara. Na hora de dormir, o Al dorme na cama do seu pai, pois a sua mãe estava o esperando no quarto dele. No dia seguinte, um cara engana o Al e o faz ir até a floresta das ilusões atrás da Ruri. Na floresta, vários sanguessugues gigantes tentam eliminá-lo, mas a Ruri aparece para o ajudar. Do nada, o homem que enganou os dois aparece e diz que a Ruri não serve para ser uma heroína. Em seguida, o cara se apresenta como louco em alguma coisa e diz que o seu verdadeiro alvo é o Al, já que ele derrotou um demônio e um dragão maligno em um curto período de tempo. Enquanto o cara falava, a Ruri tenta atingi-lo, mas ela é facilmente derrotada. E quando o Al tenta lutar contra o tal louco em alguma coisa, vemos o nosso fazendeiro ser afundado no chão. Sem desistir, o protagonista continua atacando e sendo mandado para longe. E depois de uma conversa sobre eliminar o Al, a Ellen e todos aqueles que podem atrapalhar os demônios, a batalha volta a rolar. Dessa vez, o inimigo fica usando seus monstros nojentos para atacar os nossos heróis. Depois de um tempo de luta, os monstros nojentos conseguem prender o Al. Daí quando o inimigo iria dar o golpe final nos nossos personagens principais, o fazendeiro usa o material que ele ia tentar usar como fertilizante do tomate para derrotar os sanguessugas. E isso aconteceu porque esse fertilizante também funciona como pesticida. Após derrotar os sanguessugas que se curavam, o fazendeiro volta a atacar o inimigo. Feito isso, a Ruri decide não desistir também. Então, ela acerta o inimigo. E logo em seguida, ela acaba despertando o poder do herói. Ao golpear o inimigo com esse poder, ele finalmente acaba sendo derrotado. No fim, o Al desmaia. A Ruri cuida dele e só de noite o cara acorda. Quando os dois começam a sair da floresta, a mãe do Al aparece chamando por ele. Nesse momento, o fazendeiro pega a Ruri no colo e sai correndo para a garota não ser morta. Ao chegar em casa, o protagonista se esconde de sua mãe e o seu pai acaba sofrendo de novo. No dia seguinte, enquanto ele ir embora, a sua mãe tenta impedi-lo. Mas o Al ameaça a odiá-la se ela o impedir. Então, o fazendeiro se despede dos seus pais e parte com a Ruri em rumo à cidade em que ele vive. Quando ele chega na guilda da cidade, é perceptível que a Ellen e a Ruri vão disputar para ver quem fica com o fazendeiro Vuerpower. Um tempo depois, a cidade começa a ser atacada por vários monstros. E obviamente, o Al, a Ellen e a Ruri correm para lutar. Depois de derrotarem vários monstros, um homem portando uma tal de espada sagrada coloca todos os monstros para recuarem. Durante a noite, a princesa vai até a casa do fazendeiro e se despede dizendo que vai embora e não irá voltar mais. No dia seguinte, o fazendeiro acaba acordando um pouco triste por conta disso. Daí, após vender algumas verduras, o cara das cartas aparece com mais uma encomenda. E como bônus, ele dá o jornal do dia ao fazendeiro. No jornal dizia que o portador da espada sagrada iria se casar com a princesa do reino. Não só isso, mas a carta que a mãe do fazendeiro enviou continuam informações dizendo que essa tal de espada sagrada era apenas uma espada comum. E que um demônio estava sendo obrigado a enviar horda de vários monstros contra a sua vontade. Então o fazendeiro, a Ellen, a Ruri e o mensageiro veloz começam a planejar algo para salvar essa princesa. Enquanto isso, do outro lado da tela é revelado que o príncipe do reino vizinho está realmente usando o poder de um demônio para causar caos e aumentar a sua fama como o portador de uma falsa espada sagrada. Dessa maneira, ele vem atacando os reinos vizinhos para obter vantagens em troca de protegê-los. No dia seguinte, o grupo dos personagens principais se reúnem para começar a missão. Mas antes de tudo começar, o mensageiro revela ser um demônio que foi criado por um humano. Atualmente, esse demônio tem um vínculo muito grande com os demônios do bem. Graças a essas amizades, ele sabe que a esposa humana de um amigo demônio foi capturada pelo príncipe do reino vizinho. E agora o seu maior desejo é salvar esse casal das mãos do inimigo. Dito isso, os personagens principais invadem o reino vizinho. E a grande ideia dual para chegar perto do palácio era fingir ser um fazendeiro local. Mas o seu plano dá errado e todos os guardas começam a persegui-los. Daí para resolver logo o problema, a Ellen arremessa o protagonista no local onde a namorada do demônio estava sendo mantida como refém. Lá, o fazendeiro enfia verduras na boca de todos os guardas e resgata a garota. Na hora de ir embora com a garota, vários guardas começam a persegui-los novamente. Então, eles correm em direção à igreja onde a princesa estava prestes a se casar. E na hora do beijo dos noivos, o Al bate na porta com tanta força que ela acaba voando no príncipe vilão. Em frente ao príncipe e a todos, o fazendeiro diz que a espada sagrada é falsa. Nesse momento, todos dizem que a espada é verdadeira. E quando o Al responde a todos, dizendo que pode provar que ela é falsa, a cidade inteira começa a ser atacada por monstros. Do lado de fora, é mostrado que o mensageiro usou um pouco do seu poder para convocar uma grande horda. Dessa maneira, seria possível provar que a espada é falsa. Daí, quando o príncipe iria mandar o demônio que ele controla expulsar os monstros, ele vê que o cara estava com a sua namorada sem salva. Nesse momento, o mensageiro aparece e estica a espada sagrada para o príncipe. Daí, como o cara não queria pegar na espada, o Al pega nela e a joga na frente de um monstro. Daí, ao invés do monstro recuar, ele simplesmente morde a espada e a quebra com uma bocada. Feito isso, o demônio usou um apito, que só pode ser usado pelo poder dos demônios para fazer o monstro recuar ou atacar. Em seguida, ele explica para todos tudo o que estava acontecendo. Nesse momento, o príncipe inimigo não recua e ri dizendo que enviou monstros para Megis, que no caso é o reino da princesa. Nesse momento, a Ellen e a Ruri dizem que Megis não irá cair, pois os aventureiros e os soldados treinaram bastante para não sofrerem ao lidar com monstros. No fim, a princesa abraça o fazendeiro na frente de todos, sem usar nenhum tipo de disfarce, e o rei vai lá e aprova o casamento dos dois. No fim de tudo, um mensageiro informa ao rei de Megis que existia alguém manipulando esse príncipe idiota pelas sombras. Alguns dias depois, enquanto Al estava trabalhando em sua fazenda, a princesa disfarçada e a Ruri vão até o cara perguntar qual é a garota favorita dele. Daí, para não responder a pergunta mais difícil de sua vida, o fazendeiro dá um jeito de fugir das duas garotas. No dia seguinte, é mostrado que o Al desde pequeno gostava da agricultura. Nessa época, ele conhecia uma garota que roubava para matar a sua fome, e passou a ajudá-la. Quando as pessoas que ela roubou tentaram a vender como escrava, o pai do Al apareceu e pagou por tudo que ela roubou em dobro. Depois disso, a garota passou a viver com a família do Al. Dois anos depois, a família do Al disse que vai para a cidade em busca de uma nova casa, pois a casa atual deles é muito pequena para quatro pessoas. Nesse meio tempo, um amigo do Al o chamou para ir buscar um tesouro. Ele foi, e durante o caminho, um amigo do Al contou que a garota de cabelo rosa estava sofrendo bullying de todos. Por isso, a família dele estava procurando outra casa. Ao descobrir isso, o Al fica bolado, então ele decide achar logo o tesouro e voltar até ela. Porém, a busca ao tesouro acabou levando os dois até uma masmorra sinistra. Lá, o Al fez contato com uma entidade estranha e desmaiou. Nesse momento, um vulcão entrou em erupção e destruiu tudo ao redor, incluindo as fazendas. Quando o Al acordou, tudo já estava destruído. Por conta desses acontecimentos, todos os moradores dessa vila ficaram presos ali, sem nem mesmo ter o que comer direito. E como o Al ainda estava ferido de sua ida à masmorra, a pequena garota de cabelo rosa tratou de cuidar muito bem dele. Porém, por conta da falta de comida, ela acabou pegando a parte dela e dando para o Al sem nem mesmo ele saber. E isso aconteceu por muitos dias. No fim, a garota morreu de desnutrição e o Al passou a se culpar por isso. Após os flashbacks do passado, o Al derrota um monstro e acaba encontrando uma garota desmaiada no meio da rua. Ele é salva e a leva para casa. E quando a garota acorda, ela diz querer fazer um pedido na guilda. Lá, ela diz que a sua cidade anda estranha e precisa que alguém investigue o que está acontecendo. E como o lugar onde a garota vive é o principal cultivador de aspargos, o fazendeiro acaba se animando para ir lá investigar. Ao chegar na cidade dos aspargos, o Al vê que tudo lá realmente está estranho. Durante a investigação, o Lorde Local aparece e o convida para um jantar. Na hora do jantar com o Lorde Local, um demônio superior revela estar possuindo o Lorde e todos os cidadãos da cidade, através de uma estátua sagrada. A garota que solicitou ajuda também é uma dessas pessoas que foram manipuladas, porém ela não foi manipulada mentalmente, e sim foi manipulada com a família dela sendo feita de refém. O plano final do demônio era dominar o corpo poderoso do fazendeiro. Mas tudo isso vai por água abaixo, quando o Al joga uma bomba de luz no chão e as suas parceiras do lado de fora vão lá e destroem um monumento sagrado. Feito isso, todas as pessoas são libertadas da manipulação, menos o Lorde Local. Para livrar o Lorde do demônio, o fazendeiro vai lá e mete aspargos na boca do Lorde. Dessa maneira, o cara acaba recobrando a sua consciência, pois ele amava muito aspargos. Depois de fazer isso, o Al meteu um socão no demônio. Dessa maneira, tudo foi resolvido. No dia seguinte, a garota que solicitou a missão agradeceu o Al e prometeu conquistar o coração dele quando ela atingir a maior idade. Alguns dias depois, vemos as três garotas que estão a fim do Al na fazenda, discutindo para ver quem vai ficar com ele. Do nada, elas escutam um grito masculino. Ao verificar o que está acontecendo, elas se deparam com um fazendeiro boladão. E ele estava assim porque algumas ervas da linha nasceram na sua horta. Irritado, ele decide ir à cidade vender tudo que ele colheu no dia. Durante as suas vendas, ele recebe a visita de um aventureiro e depois uma visita do rei disfarçado. Lá, o rei pergunta quando o Al irá se casar com a sua filha. E ao ver que o garoto não tem interesse nenhum em se casar, o rei oferece a ele as suas melhores terras e melhores equipamentos de fazenda. Nesse momento, os olhos do nosso fazendeiro chegam a brilhar. E ele quase aceita. Depois de vender tudo, o Al vai atrás de veneno para eliminar as pragas na sua horta, com um olhar sombrio no rosto. E do nada, o carteiro chamado Hicks aparece com mais uma cara. Daí, enquanto os dois conversavam, eles acabam vendo uma garotinha sendo maltratada por três homens adultos. Depois de salvar a garota, o Hicks a reconhece como filha do rei demônio. Então, o carteiro diz a ela que o Al não odeia demônios e que ela pode confiar nele. Dito isso, a garota pede ajuda, dizendo que algo estranho aconteceu no castelo do rei demônio. Após ouvir isso, o Al pede para o Hicks passar veneno contra as ervas da linha em sua horta. E o cara concorda. O fazendeiro, então, pega a filha do rei demônio, chamada Yuri, em seu colo. E atravessa o mar, correndo para chegar logo no território dos demônios. Logo que eles chegam no local, eles são abordados por um demônio muito poderoso. E por sorte, a mãe do Al aparece colocando o inimigo para dormir. Feito isso, todos vão até o castelo do rei demônio, somente para se deparar com todos mortos barra desmaiado. Daí, quando a Yuri chega perto de seu pai, a mãe do Al foi até lá e tentou matá-lo. Nesse momento, o fazendeiro revela já saber que a mulher não era sua mãe. Pois, normalmente, a mãe dele o abraçaria ao encontrá-lo. Depois de ouvir isso, o inimigo se transforma naquela garota de cabelo rosa, que se sacrificou para dar mais comida ao nosso fazendeiro quando ele era criança. A famosa Ilia. Depois de fazer isso, a garota ataca ele com uma energia tão poderosa, que ela chega até mesmo a cortar uma montanha. Depois disso, a Ilia fica falando que o Al só é forte por conta do poder do grande deus maligno. Após dizer isso, ela tenta dominar a mente do nosso fazendeiro. Mas a pequena Yuri se intromete, e por isso a tal da Ilia versão adulta começa a enforcar a pequena. Quando a pequena iria ir de base, a deusa do bem para o tempo e concede o seu poder ao Al. Não só isso, mas ela remove a energia negativa do deus maligno que estava dentro dele. Dessa maneira, o nosso fazendeiro ganha o poder de criar e manipular a vida. Com esse poder, o Al consegue capturar a Ilia. Mas depois que aquele demônio que estava sendo controlado chega e tenta eliminá-la, a garota vai lá e recua. Feito isso, o rei demônio acorda e pergunta ao fazendeiro quem era aquela garota, e o Al explica tudo para ele. Ao retornar para casa, o fazendeiro fica se perguntando por que dele ter algum tipo de poder do deus maligno dentro dele. Pensar nisso faz o nosso protagonista se lembrar daquela mais morra que ele se meteu quando era criança. Então, ele vai até o seu amigo que entrou na masmorra com ele, mas o cara diz não ter visto nada. Na hora de ir embora para casa, o Al acaba sendo perseguido por uma orc fêmea. Irritado, o fazendeiro tenta eliminar o monstro, mas isso acaba não dando muito certo. De início, ele acredita que isso aconteceu por ele ser fraco contra orcs, mas depois ele percebe que a sua força realmente diminuiu. E isso provavelmente aconteceu porque a deusa removeu o poder do deus maligno que estava dentro dele. Ele realmente agora está mais fraco, porém ainda tem a força muito superior à de qualquer aventureiro. No fim, o anime termina mostrando que a tal da ilha realmente está viva e que ela está doida para trazer o fazendeiro para o lado do deus maligno. É isso galera, resumão do anime fazendeiro maximizando força total para vocês. Beijo e até o próximo resumão.